Hoje é dia de abertura da face de grupos, é a hora de ver quem melhor se preparou para disputar esta competição. O time sabe que não vai ser fácil chegar ao título, mas os torcedores não estão nem aí e continuam fazendo o seu papel, que é apoiar sempre. Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão, o negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Hoje começa a luta por uma das vagas na fase eliminatória, quem vencer hoje dá um grande passo. Milton, eu sempre digo que a estreia é uma coisa tão importante que deveria ser a última coisa que a gente faz. Como dá para ser contínuos óbvios, tem que começar ganhando. Começar ganhando não é só jogar todo o feito louco lá na frente, tem que ter os equilíbrios necessários, os momentos defensivos também, aquela transição defensiva, todo aquele papo do jogo apoiado, primeiro terço, décimo nono terço, enfim. Tem que saber o que fazer com a bola, sem a bola e jogar sempre com muita seriedade. Apita o árbitro e começa a partida. Fabrício Bruno, inverteu o jogo lá para o outro lado. Terrascaeta. Alexandro. A virada de jogo. Tirou dali e acabou com a pressão. Cruzou. E ele chega para fazer o corte. Cristóforo. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. A bola acaba batendo na zaga e vai para o escanteio. Limpou a área ali atrás. Olha o chute. Ficou com ele no rebote. Gol! Saiu o primeiro zero do placar. Que beleza. O goleiro soltou a bola. Primeiro mandamento do goleiro. Não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Léo Pereira. Olha, pode passar a bola para os amiguinhos do mesmo time. Quando passa um cara com a camisa adversária tem que correr atrás. Não é possível não jogar nada. Não é possível não jogar nada. Tava bem ali. Tomou a bola. E a rascaeta. Abriu o jogo pela ponta. Alexandro foi de peixinho. Chegou livre para tocar de cabeça. Mas acabou errando feio. Tava em posição boa. Tinha espaço. Calma. Tranquilidade. Perde um gol desse. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Nem sempre posto de bola significa domínio da partida. É o caso aqui. Jogou na frente para ver o que dá. Léo Pereira. Meteu um bico nela lá para frente. Alexandro. Terrascaeta. Passe pelo alto. Gerson. Passe para frente. E eles ligaram o contra-ataque. E a defesa levou a melhor na jogada. Deixou para trás a defesa. E a rascaeta. Gerson. Mandou a bomba. E a defesa afasta o perigo. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Partiu para frente. Pela ponta esquerda. É lateral. Chegou junto. Roubou a bola. Bola enfiada entre a marcação. A batida. E a rascaeta. E a rascaeta. Foi uma boa chance. Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Cristóforo. Cristóforo. Meteu a bola ali na ponta. Belo drible. Enganou a marcação. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Chutou. Gol. Eles querem acabar com o jogo logo. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais esse pé, né? Tentou o passe. Vem a batida. Aí não, tem que jogar lá. Bateu. Recebeu em boa posição e finalizou. Mas jogou. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no latifão de redonda. A bola chegou e ele bateu. É assim que se faz. Cristóforo. Chegou bem. Recuperou a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. O chute. O chute. E é gol. Eles vão felizes para o intervalo. Marcaram um gol bem no finzinho do primeiro tempo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volve perfeito. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança. É manter o ritmo e tentar o empate. Recuperou! 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 E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Recuperou! 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 Vamos para os 45 minutos finais. O Flamengo não pode se desestabilizar Ainda tem muito jogo, ou pelo menos metade do jogo pela frente Dá pra virar essa partida Lançamento por entre a defesa Aí não, tem que jogar lá pra frente Ele mandou a bola pra frente Cristóforo Buscou o companheiro pelo alto Recebeu a bola Meteu a bola pra frente Chegou na marcação e recuperou a bola Detrás, Caeta Lá vem o time para o ataque Vem o passe A batida Olha o gol Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força de vontade desse time Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu Como ele já fez outras trocentas vezes Ele foi lá e fez Olha se fácil jogar a bola com esse cara aí Agora está tudo igual de novo Agora está tudo igual de novo Eles ficam muito atrás Falta criatividade para conseguir avançar Léo Pereira Léo Pereira Chutão pra frente Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do impedimento Mas se você não quer Foi falta Nenhuma dúvida Daí é pra bater no direto Arrascaeta Golaço Gol Que finalização maravilhosa Que categoria O time O time não desistiu E conseguiu a virada O jogo cresce Ele realmente pega muito bem na bola Falta não é só treinamento É categoria Bela cobrança Eles agora ganham por um gol Milton está numa fase Diria um grande amigo meu Este time Olha Ainda cabem mais boas Tem bola pra isso Mandou por cima Ou o time ataca Ou acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando mal o resultado Tá certo, Mauro Tem que partir pra cima Não tem mais muito jogo pela frente Eu nunca falei isso, Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Alexandre Alexandre Vai mandar a bola direto para o ataque Lá vem a batida Alexandre Alexandre Opa Tinha que ter caprichado mais Chutou pra longe Pra arrumar a casa A metida de bola Bola pro meio da área Olha a chance Pegou mal demais Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Se livrar da bola Mas nesse caso Realmente foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Lançamento por entra defesa E ele recebe em boa posição Na ponta E acaba arrumando a casa Ali atrás Alexandre Gerson Alexandre O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Jogou a bola lá pra frente E a bola chegou nele Desarmou o adversário E saiu com ela Inverteu o lado da jogada Alexandre Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Agora é tentar Tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Jogou GOOOOOOOL Um golaço Sem chances de defesa Que golaço O cara sabia tudo O que estava acontecendo O que estava do goleiro O que estava grave O que estava a bola Na morada Foi um golaço O que estava a bola O técnico sentiu Que precisava de gente nova No time Quem decide o jogo São os jogadores lá dentro Eles que perdem Empatam e ganham Mas as vezes Os treinadores Também não colaboram Demorou muito pra mexer Agora é ter calma E garantir o resultado Xiii Acho que moiou Não tem mais jeito Fez a ligação Com o ataque Lá vem eles de novo Tentou a bola Enfiada Mas a defesa Se antecipou E cortou antes A ideia foi ótima Visando o jogo também Só faltou Ser para o passo Ele mandou A bola pra frente Maiada A posição é boa Esse é um tiro direto É sempre perigosa A bola parada Frontal Manda uma bomba direto pro jogo Essa foi Por pouco E o juiz Encerra o jogo Foi uma estreia boa E mostra que tem condições De brigar pelo título Encerrada a partir do que você gostaria De destacar Mauro Meneio Meneio